Praia comercial pra vocês conhecerem, rapaziada, tipo, faz uma... Mas olha o que que tem em cima da pedra, vamos ver se vocês conseguem ver, editor dá um zoom lá. O que que é um leão marinho, velho? Uma foca, né? Não, elefante é dez vezes maior. Caramba, isso aqui é tipo um menino igual a viva, velho. Que que é isso, velho? Velho, tomando um monte de choque, assim, ó. Tomando um monte de queimado. Nós estamos sendo eletrocutados aqui, velho. Queimadinha, assim, levantando o braço. É uma foca, elefante marinho, ó, as mãos da vida aqui, ó. Aham. Ele começou a fazer um barulho, viu? Não, o bicho que... Fala comigo, bom dia, muito bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada. Deixa eu pausar, velho. Tomando as coisas aqui já, porque eu vou buscar o Fabio. A gente vai fazer uma mega tripzona hoje de mergulho, de trilha. As coisas que vocês mais adoram, rapaziada. Vou levar essas duas mochilinhas hoje. Quero nadar dentro do carro já. Essa aqui pra roupa, os negócios. Também tem as roupas que eu vou dar pro Fabio, ó. Dentro do parceiro nosso. E é isso, rapaziada, vamo que vamo. Sem prancha hoje, que eu tô meio machucado. Aqui ligado pro Fabião, pra ele já ficar esperto. Tá aí, tu preparado, rapaziada? Vamo botar aquele som de qualidade. Pelo amor de Deus, né, rapaziada? Tchau, tchau, tchau. Se inscreva. 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 Quem viu. A maioria é raiz. Para quem é do Fortnight. Quem é do VLOG. A maioria é raiz. Porra. Men как e 4 ou 5 de canal então. a maioria é raiz. vocês que estão aqui me apoiando. Desde o comecinho. Até o dia de hoje. vocês estão começando a fazer o canal. da certo. vocês que tem a agradecer. vocês que vão possibilitar. zustam para as praias a Paradisiaca. Para o exterior. Outras praias no Brasil. Que a gente vai explorar. A und skincare vai. a gente vai agora rapaz não é tão secreto é uma praia mais conhecida mas tem que fazer uma trilha tem tipo é paradinha com a praia tá ligado mas não é tão secreto quanto a gente vai né que a gente acha nadando e daqui a gente vai ver se a gente acha um outro ponto para nós fazer explorar e conhecer aqui a ideia é mergulhar também agora diz que tem cavalo marinho um monte de coisa aqui acho que não vamos achar nada né nunca damos sorte mano vamos na cara a água aqui é transparente velho olha a cor não dá pra acreditar isso aqui é uma praia comercial pra vocês conhecerem rapaziada mais um lagarto velho nossa esse é o mini lagarto tô vendo ele lá vocês não tão vendo bem ali ó quanto lagartão brother pelo amor de deus não olha a cor da rapaziada não olha a cor velho tava acreditar e até uma galinha mas não muita gente o lugar maravilhoso para passar a gente estão nadando enquanto um lugar de nada uma coisa que é para lá né a gente pode dar uma voltinha aqui vem pra cá você tá filmado para vocês de ser contramão rapaziada o histórico aqui eu morro é só deixa a mochila por aqui velho é uma dádiva dos ninjas e aí dá pra nós ir lá opa parece uma foca na pedra é uma foca vou morrer porque ele é o marinho velho mas desce aí velho vamos cair na água a rapaziada pela pedra já lá ela ficou de cara que eu falei daquela pedra velho foi de mortal ainda tá ileso não sei como é alta a pedra agora é bem altinha a pedra velho rapaziada vindo tá vendo de lá exatamente da praia que nós tava então como a gente vê por uma praia que deu a volta a gente conseguiu fugir mas olha que tem cima da pedra vamos ver se você consegue ver de tornar um zoom lá é bem se eu naquela pedra lá não sei se dá foi de touro é um cavalo um ele o que que é um leão marinho velho ou uma foca não elefante é dez vezes maior elefante é duas vezes nós vamos tentar nós vamos nadar até lá e vamos tentar filmar pois pode dar uma merda né se ele descer a gente sai se ele descer a gente vaza tá bom nossa era bem mais bambu de uma vez tá na perna da vadeira o front flip carpado em velho o pulo falgado é um pulo safe antico - depths e isso lá tem água viva velho aqui eu tinha micro louca de durante uma vez subiu por favor a altura do pulo tá bem gente E tem gueto ainda tipo de ora imortal é um elefante eu não a foca né ela abaixa a cabeça agora É Elefante, é umagesetzt meio alíquota Cara, eu acho que aquilo ali é o rabo dela. Olhando assim parece uma ave. Seria gigante. Não sei o que que é isso aqui. É um animal de duas cabeças, uma hibra. O que é aquilo ali? Ah tá, ali é a perna dela, barriga pra cima. Lá atrás é o rabo. Sabe quando tem foco tem tubarão, né Sabião? Os tubarão comem foca, velho. Nossa, se eu não sinto peito, graças a Deus. Deixa eu só travar a bufra. Se for só mais duas curvas a gente chegava mesmo. Que medo de chegar perto do bicho, velho. É, ali tem um barco pra se salvar também. O bicho já sentiu a presença. Olha ali, ó. O bicho tá ali na pedra, rapaziada. Tá se mexendo, tá se mexendo. Véi, eu falo é que cá, vindo bem pra água, a gente não tem chance nenhuma. O bicho nada vindo mais rápido que nós, velho. É que nem correndo um guepardo na terra. Caralho, esse barco tá desgovernado, irmão. Ele tá pescando, será? Esse barco tá desgovernado? Eu não faço pedra, velho. O barco tá vindo reto em nós, velho. Caralho. Cara, ele tá pescando, né, o cara? Tá jogando uma rede ali. O barco de pesca, o batedor. O bicho vai notar a nossa presença agora. Olha o bicho lá, rapaziada. Eles ficam bem de boa até você chegar muito perto. Ih, meu elefante marinho tá nem aí. Eu já cheguei do lado. Ele não vai tacar por nada. É, ele não vai tacar. Mas tipo, só que na terra ele é lento, né? Que elefante marinho fosse na água, velho. Você não tá ligado? A boca dele era tão tamanho. É, o pior é que tem outro, velho. Aqui nos arredores. Sim, a fêmea, velho. No meio dessas pedras aí. É. E a gente começa a estressar esse tipo. É, a gente não pode ficar tão perto das pedras por cima. Às vezes eles estão achando que é casa. Vem, tá bem pertinho, rapaz, da GoPro. Não sei se tá pra ver. Quero ver como esse bicho subiu, porque o lado de cá é impossível. É, vê uma... Olha ali, velho. É uma... Teleportou por cima da pedra. Caralho, tá perto do boizão, hein, velho. Tô vendo já perfeitamente o boizão. Mas ele fica assim, vinte horas seguidas. Fica até quarenta e oito horas essa porra na pedra. Ele parece que tá meio agonizando, cara. Se batendo aquele... aquela calda ali. Tá dormindo essa porra aí. Pô, ele parece que tem até uma jubinha, hein, pode ser leão marinho. Vão ter que subir na pedra junto com o bicho. Imagina. Vem do lado. Você não tá tomando um choque nas pernas? Cara, eu tô tomando um choque nas pernas. Tá só não tomando um choque. Tá cheio de mini água-viva aqui, velho. Eu tô tomando um choque faz tempo, velho. Ah, é mini água-viva. Caralho, que... Olha o elefante marinho ali, rapaz. Caralho, isso aqui é tipo mini água-viva, velho. Que que é isso, velho? Velho, tô tomando um monte de choque assim, ó. Tô tomando um monte de queimado. Nós estamos sendo electrocutados aqui, velho. Queimadinha. Ele levantou um braço. Olha o foco, elefante marinho. É uma zona vindo aqui, velho. Eu sei que pode parecer brincadeira de leão de fora, mas aqui realmente nossas vidas estavam em risco. Isso é um animal que se ele resolve entrar na água, tá brabo com a gente por algum motivo, que nem ele começou a se mexer, como vocês viram na tela, a gente não tem a menor condição de sair com vida dali. Cara, que se nós for longe da pedra, nós estamos fodidos, velho. Sim, e a gente já tá na corrente. Tô tomando muito choque também. Velho, muito choque, rapaziada. Um monte de choque. Sim, olha como é que tá o mar aqui mudou, velho. Isso aqui já é alto mar, alto mar mesmo. Não, não vai chegar... Dá pra chegar perto, velho. Só que vai ser muito perigoso. Ele vai estar mais longe e o bicho vai vir pra água. Não, se o cara... Se o bicho quer ir na água, a gente tá... Se ele quiser matar nós, ele mata muito fácil. O tubarão, ele só mata pra comer. Esse bicho aí, ele briga por território, tá ligado? A gente é humano, mano. Ele é meio inútil embaixo d'água, né? Ainda mais contra um bicho que chega a 40km por hora dentro da água e mergulha por mais de 40 minutos. Então tá aí o motivo de a gente não se aproximar mais e não também mexer com a vida selvagem do animal aí e incomodar ele, porque ele tava tomando banho de sol. Ele fica por horas daquele jeito. Ele entra embaixo d'água, velho. Estamos tomando choque desde que saímos. Nunca vi isso. Imagina fazer uma travessia só tomando choque aqui. Bom, galera. Se fosse na terra, a gente podia chegar mais perto do bicho. Mas a água, ele é muito mais rápido que a gente, cara. A gente nem ia ter pra onde fugir, velho. O bicho só ia pular e seguir a gente. Se ele quisesse, brigasse por território. Então, tipo, que nem aquela vez em cima do elefante marinho, ele tava na terra, cara. Aqui, nós sozinho, no meio do mar ali, alto mar. Tem as pedras perto, só que não tem como seguir nas pedras. Vixe, imagina, velho. Tem nem como. e não Bah pulled. E aí, olha que ele… rapaziada. Rapaziada, eu, Fabião, a gente timelines for the… O Fagão também sentiu a mesma coisa né cara, sobre os choques, já sentiu isso na tua vida? Eu nunca senti isso na minha vida galera, eu entro no mar direto velho, eu nunca senti se tivesse uma tempestade embaixo d'água de vários raios pegando a perna, e tá pegando que na verdade não é choque nem queimadura, é um veneno que as águas-vivas tem embaixo e as grandes tem, quando tu pega no veneno obviamente tu é uma toxina, e ali tinha várias várias milhares de mini-água-vivas dando, queimando a gente toda hora, nas pernas costas e continua queimando, vamo ver se depois vai ficar as marcas, é uma queimadura bem levinha é tipo vários mini-choques assim tá ligado, mas é o mais importante né, o elefante marinho tá em cima uma pedra velho, o bicho, se ele entra na água, esse bicho é muito mais perigoso, um tubarão por exemplo, vai pra outro rolê agora, mas a gente vai pesquisar sobre esses bichos aí, se ele realmente né, é que a gente queria chegar mais perto a gente iria perto da pedra, a gente não queria assustar o bicho, imagina velho, se a gente tá ali o bicho desce da pedra velho, e nós estamos no meio do mar ali, tomando choque já cansado tá ligado, vamo dar sorte pro azar né, o sorte pro azar vai ficar morrendo enfim rapaziada, agora a gente vai pra outra trilha, conheceu uma outra descida aqui nesse rolê, vamo curtir em 3, 2, 1 rapaziada, o carro é estacionado, tão vendo essa vista maravilhosa esse é o lugar novo, a trilha, eu não vou entrar de carro aqui velho o cara falou que não entra mais de carro, dá pra entrar velho eu não vou arriscar né, falou que é 200 metros aqui Fabião é, a gente vai a pé pra ver onde é que chega assim que se caça algumas praias novas, porque a gente quer ir pra essa ilha que eu falei pra vocês né, ele é do macu lá que tem um lendário macu, e talvez vai ficar pro próximo vídeo obviamente, a gente tem que achar o acesso pra ir pra essa ilha velho como é que tu vai nadar até uma ilha se não consegue chegar na ponta pra nadar aí teria que nadar aqui nessa praia, é muito mais natação né vamo ver se daqui a gente acha alguma coisa rapaziada é, agora que eu acho que a gente entrou na perigilha do mar ô louco, ali é a ilha é olha a ilha lá rapaziada e agora rapaziada, é que a gente vai sair que o negócio não para mais cada vez tá ficando marmo eita vai pra esquerda ou pra direita eu acredito que é melhor ir pra esquerda tô vendo a ilha lá ó aqui é mais aberto aqui já tá na areia velho, sim eu acho que é dois caminhos pro mesmo lugar vai pela direita lá, vamos ver ou não, não, vem pela esquerda eu acho eu não achei outro caminho, tem um caminho aqui doido eita eita, nossa ilha é longe demais velho, cara a ilha realmente é longe velho, olha lá meu amigo nossa a ilha é muito longe, daqui não tem como em alto mar nadar isso aqui é morte nossa velho nossa velho que coisa mais linda cara meu, parecia que eu tava no jogo ark velho última vez que eu vi um bicho desse tamanho voando foi no ark nossa tem um riacho aqui ó tem um riachinho aqui nossa que da hora rapaziada parece pedra de vulcão isso aqui velho aqui ó que o negócio não é brincadeira velho isso aqui é o que eu chamo de alto mar legítimo isso é alto mar de verdade galera aqui é loucura vamos cair na água hein aqui tá ótimo aqui perder o pé, perder a vida rapaziada se não curtiu ainda curte o vídeo até esse momento quero o vídeo mais longo pra vocês aí porque é um rolê mais longo espero que vocês curtam o vídeo mais longo deixe os comentários daqui a pouco tem um salve da rapaziada também hein não se esqueça de me seguir no instagram lá pra ganhar salve nas fotos só mandar salve pra mandar minhas fotos lá que tu ganha salve olha que pesado o lugar Fabião aqui é o que eu chamo de insta-kill caiu morreu velho carai esse lugar é cabuloso carai olha aqui Fabião esse lugar é bonito hein velho rapaziada vou aproveitar desse lugar maravilhoso aqui pra mandar um salve pra rapaziada comendo minhas fotos no instagram carai boizão tá podendo aí mano carai boizão no próximo vídeo por favor é na velhinha fotinha que tem no meu insta essa aqui ó na praia com as amizades que a gente fez aquele dia no feriadão rapaziada pelo amor de Deus Davi boi eu gosto muito de você pois você tem caráter não fala a palavra nos vídeos muitas dicas de saúde sempre blindado sempre está respondendo nos comentários todos quero te dizer que você está influenciando muitas coisas boas na minha vida mora salve é nóis Davi ou David né David se falar estamos juntos David obrigado pelo comentário velho fico muito feliz de ler isso irmão poder contribuir de uma forma positiva André Andrelay Felipe Andrelay Guimarães ai boitona busse te encontrar na praia coca coca todos os dias 6 da manhã que isso Andrezão vem numa alta irmão Gabriel M.05 dobra boizão dá um salve no próximo vídeo nóis é nóis Gabriel Zera tamo junto e por fim dvd.vieira você é o cara boi com tudo genial e diferenciado no youtube vamos bater um milhão de inscritos no seu canal manda salve no próximo vídeo no próximo vídeo é nóis Gabriel tamo junto meu parceiro obrigado pelo apoio e vamos seguir esse rolinho aqui ver o que fim dá talvez a gente tira mais informação desse lugar aqui galera pra gente saber qual vai ser o acesso pro macuco que a gente quer tanto ir pra essa ilha explorar velho e não tem como ir né menos que vá a nado a gente tá bem longe dela ainda ela tá lá do outro lado mas ai a gente vai ter pelo menos informação desse lado aqui tá ligado nossa o pé tá fudendo velho acho que eu tenho um casco no pé mas é isso raposa nossa olha só galera que paredão da hora velho pode pôr reto pra lá se cair aqui velho olha isso que sinistro rapaz isso aqui não tem nada ó é africa é reto pra cá é africa deixa os comentários aqui quem quer do Brasil africa só torar reto aqui ó velho só seguir toda a vida aqui ó mais um mais um lagarto rapaziada na volta passou voando pulei no mato entendeu aquele pulei no mato velho eu nunca vi tanto lagarto que nem hoje já pegou uns 5 ou 6 lagartos no caminho mas atrás a gente filmou um grande cara o Fabio não esqueceu de botar pra gravar mas um grandão nós achamos velho e toda hora velho trilha aí mergulho tentamos quase pegar alifante marinho peço desculpas não ter ido mais perto rapaz a gente tem que prezar pras nossas vidas né aquele bicho cai na água lá e vem atrás de nós já era e a gente não conhece esse bicho eu sei que ele é bem brigador é se inscreva aí pra acompanhar galera a saga do macuco a gente consegue ir pra aquela ilha né que aqui não tem como mesmo tem que ir por lá a gente vai estudar mais voltar aqui mais preparado pra explorar a famosa ilha do macuco aí que é um bicho lendário que tinha ali beleza rapaz tamo junto Fabio é um comandão tchau valeu pessoal ta morrendo aí da sua subida a gente só desceu na vida agora é só a subida e aí rapaz tamo até o próximo vídeo se inscreve aí pra acompanhar essa aventura louca aí e aí não é um corvo essa porra imagina vem o macuco pra cá a gente filma ele aqui velho corvão vem aqui chamar igual boi vem boizão bora fazer trilha que boizão velho eu acho o corvo é um bicho muito lindo ele é muito grandão assim poderoso ta ligado